Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Obrigado. 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 Que luta, hein, pessoal, para começar o evento? Uma salva de palmas para eles, por favor, pessoal, iniciou mais um grande evento, Império Muay Thai. E vamos ao vencedor. E o campeão é do corner, azul, Adriano Cirillo. E aí E aí E aí E aí E aí